Olá, estamos aqui próximo ao município de Anápolis, iniciando a vistoria do tramo central da Ferrovia Norte-Sul, que nesse tramo central tem 1.537 quilômetros, ligando o município de Porto Nacional, em Tocantins, até a Estrela do Oeste, em São Paulo. Estamos iniciando essa jornada para fazer a vistoria das obras que no ano que vem estarão prontas e entregue à sociedade. Essa aqui atrás de mim é a passagem inferior, onde a rodovia cruza com a GO-156. Nós estamos no quilômetro 437 da Ferrovia Norte-Sul, próximo à cidade de São Simão. Fica mais ou menos a uma hora daqui, no quilômetro 500. Estamos havendo aqui a última fase da construção de uma ferrovia. É a última camada, a camada final da terraplenagem. Após ela, é o sub-lasto que vai proteger a superestrutura do pavimento. Esse trecho está quase pronto, faltando muito pouco para a gente fazer a entrega dessa obra. Estamos aqui exatamente no ponto onde ela se une à Roma Malha Paulista, que é o marco zero dessa grande ferrovia, desse grande eixo central. É uma verdadeira espinha dorsal do sistema ferroviário brasileiro. Ao longo dessa semana aqui, percorrendo o trecho, a gente pôde verificar que dos 7% que foram repassados à concessionária, para a conclusão desse empreendimento, boa parte dele já está pronto. A gente vai dividir as entregas em três etapas. A primeira etapa, já agora, em dezembro desse ano, e aí já vai começar a ser operada comercialmente, gerando receita. E a partir daí, uma segunda entrega em março de 2021, e a entrega definitiva em julho, concluindo essa importante obra, esse importante eixo. Legenda Adriana Zanotto